E é importante nós percebermos tudo isso que o Tista falou, tudo isso que a Isibeli falou, tudo isso que as perguntas trouxeram de autoestima, autoconhecimento e todas essas relações que levam esse conhecimento mais abrangente do periférico, que é importante que a gente volte para o cerne da questão, porque o cerne da questão está exatamente no que o autor colocou. Nós precisamos de confiança e nós precisamos, de alguma forma, apoio. Então, como nós não recebemos apoio confiável e como nós não tivemos uma sensação de confiança crível, é como que se, de alguma maneira, o lugar onde nós estávamos era inseguro. Se o lugar é inseguro, eu vou ter problemas de quê? De autoestima. Eu vou ter problemas de segurança. Eu vou ter problemas de autoimagem. Eu vou ter problemas de não saber exatamente quem sou eu, porque eu vou ter, que nem o Tista já falou, eu vou ser alguém que eu não sou. E tudo isso vai acontecendo e vai trazendo. E é importante perceber que as perguntas caminharam para um lado diferente, mas é importante que nós voltemos para o foco do processo, porque o foco do processo é interpessoal. Só que é interpessoal, mas que começa eu comigo mesmo. Então, ele se torna interpessoal, porque, afinal de contas, a ferida aconteceu no fora, mas ele aconteceu no fora por percepção interna. E eu preciso olhar para essa percepção interna para poder achar as origens dos meus erros fora. Que origem? Que erros são esses? Os meus erros de falta de aliança. Ou seja, será que as alianças que eu estabeleci na minha infância eram confiáveis? Será que as alianças que eu estabeleci na minha infância eram respeitosas? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, eu podia confiar nessas alianças? Eu podia confiar que aquelas pessoas, elas estavam para me proteger? Ela era protetiva, essa confiança? Ou seja, se eu não consigo estabelecer essa base, eu queria que cada um de vocês me respondesse. como que eu posso acreditar no meu ser se eu não tenho a experiência de acreditar numa pessoa grande que está à minha frente e que, teoricamente, tem mais cancha de estar no mundo do que eu? Então, essa é a pergunta. E é claro que isso vai acontecendo em doses homeopáticas, né? Porque o meu amiguinho, que tem a mesma idade do que eu, me dá um beliscão e, portanto, aquilo não foi bom. E, portanto, o meu amiguinho é meu amiguinho, mas ele dá beliscão. E, portanto, eu começo a perceber de que o mundo talvez não seja um lugar tão seguro assim. Por que ele não tem segurança, Sam? Porque ele não tem confiança e não tem compromisso e não tem lealdade. Então, nós estamos falando de algo que mais tarde, lá na nossa idade adulta, na nossa puberdade, vai interferir nas nossas relações, nas nossas relações amorosas. Porque como que eu posso imaginar uma relação amorosa sem compromisso segurança e lealdade, não é? Então, uma relação amorosa que não tenha esse tripé certamente não vai se manter viva, né? O Petal tem uma outra tríade, que é eros, amor e sexualidade, né? O que é a sexualidade? É a confiança da intimidade, não é? Então, é como se dissesse, de alguma maneira, nós falamos diferente, colocando nomes diferentes, criamos formas diferentes, mas em todas as maneiras, nós estamos indo na mesma direção. Eu posso confiar? Eu posso garantir que eu posso oferecer a minha lealdade e receberei lealdade de volta? Eu posso, de alguma forma, me comprometer com o que está acontecendo sendo à minha frente? É válido eu oferecer esse esforço? Então, essa é a base da tônica de nós criarmos boas inter-relações pessoais no mundo. Se nós não criamos essa base, nós vamos ter problema. Ok, esse é o racional. Agora, como é que eu saio do racional e vou para os meus sentimentos, para as minhas emoções? Simples. Quer dizer, simples e complicado. Simples porque o que eu vou falar é muito simples. complicado, porque para fazer pode ser um pouco doloroso. Eu preciso olhar para as minhas emoções. Eu preciso olhar para as emoções que eu estou tendo quando nós estamos falando sobre isso. Porque atrás das minhas emoções estarão as palavras-chave, os pontos-chave que vão me oferecer o próximo passo que eu preciso dar. Então, é importante que vocês percebam que as perguntas caminharam para um outro caminho, que é bom também, mas que ele é um caminho periférico, porque o cerne da questão está por que eu vou para fora? Porque eu não confio dentro. Então, pessoal, volta para dentro. Volta para a pergunta básica. onde eu não pude confiar? Onde eu fui abandonado? Onde eu fui negligenciado? Onde eu fui abusado? Onde eu fui, de alguma forma, desconsiderado? Onde eu fui, de alguma maneira, confundido? Portanto, é nesses lugares que eu perdi a confiança. É nesses lugares que eu perdi a capacidade de acreditar que aquela pessoa não me abandonará. E quando eu não crio isso fora, eu não crio isso dentro. E quem é a pessoa que nunca me abandonará mesmo? Eu, se esse eu não está calcado nessa melhor verdade, eu deixo de confiar nele também. E se eu deixo de confiar nesse eu, o que eu faço? Eu crio uma autoimagem de mim que deve ser melhor. O que é melhor? Uma pessoa, essa autoimagem, eu posso acreditar nela, porque ela é melhor do que o que eu acho que eu sou. Só que essa imagem idealizada, ela é idealizada, ela não existe. Portanto, eu acredito em quem? Em ninguém. E, portanto, é isso que a gente precisa ver, as artimanhas, as besteiras que a gente acaba fazendo conosco mesmo. Se nós ficarmos só falando sobre, nós não vamos a muitos lugares. mas se nós olharmos as emoções que nós estamos sentindo ao ouvirmos tudo isso, pode ser que a gente chegue a lugares muito interessantes, porque agora eu estou entrando nas minhas emoções. e agora eu estou entrando nas minhas emoções. e agora eu estou entrando nas minhas emoções.